Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo cá no canal. Eu sou Ana Dudu de Soblinhas e hoje eu venho aqui com mais uma opinião de um livrinho que eu gostei muito de ler. Eu estou-vos aqui a falar de Cartas com Amor, de Helena de Macedo. Este foi um livro que me foi cedido pela própria autora. Eu acho que por causa da luz não se vê muito bem a capa. Este foi o primeiro romance da autora. Eu aproveito para agradecer novamente aqui à Helena por a cedência deste livrinho. Eu já tinha lido não há muito tempo aqui o segundo romance, salvo erro aqui da autora, o Binóculo Mágico. Foi um livro que adorei. Eu também tenho a opinião cá no canal, caso vocês queiram espreitares. Foi um livro que adorei. Foi um livro que me encheu o coração. Aqui, uma personagem que é o nosso conto, foi uma personagem que eu acho que jamais irei esquecer desta tão bem disposta personagem. Apesar de já ser um valhote, uma pessoa com idade. É uma pessoa ou vá que nós, quando chegássemos àquela idade, gostaríamos muito de ter a energia e a boa discussão aqui do nosso conto. Mas, foi como eu disse, vou tentar deixar aqui por cima a opinião para vocês reverem aqui a opinião deste livrinho. Bem, cartas com amor. O que é que nos fala este livro? Eu estou a ver o que é que posso dizer deste livrinho. Estava aqui a cuscar a sinopse, mas também já falei de forma mais geral do livro. E eu vou tentar explicar sem dar grandes spoilers sobre o livro. E se a dizer alguma coisa demais, eu peço imensa desculpa à Helena. O que é que nós vamos conhecer aqui neste livrinho? O livro, antes de mais, está subdividido em três partes. Ou seja, são três cartas tornorentas e com amor. Em primeiro lugar, nós vamos conhecer a nossa Cecília. Ela conta a sua história e assim. Só que a certa altura da vida dela e depois dela perder muito tempo a ter relações, para sem dizer amorosas, que as pessoas erradas, ela acaba por ter uma atração, um amor, por uma pessoa do mesmo género. A Cecília acaba por aceitar que é lésbica. Ela gosta muito de uma pessoa lá do trabalho. E depois acaba aqui por acontecer alguma coisa entre elas. Na segunda carta, nós vamos ter esta pessoa que a Cecília se apaixona. Nomeadamente a nossa Mafalda. E então, a nossa Mafalda é uma mulher que está casada, vá por interesses. Tem dois filhos, mas é uma pessoa que não se sente feliz com a relação que tem. A família dela tem imensos preconceitos. E a nossa Mafalda fica aqui, de certo modo, com receio de avançar para não desiludir a família. Mas, na certa altura, também, ela própria acaba por separar, para assim dizer, o preconceito da sua felicidade. E acaba por meter as duas medidas na mesma balança e ver o que é que é mais importante para ela. Obviamente que ela, com esta decisão, também não quer perder a guarda dos filhos e o amor destes. E ela acaba por assumir, sem grandes demoras, para assim dizer, o que se sente aqui pela nossa Cecília. Em terceiro lugar, é uma carta de uma pessoa que está alugada a estas duas personagens. E temos aqui um lado B, para assim dizer, desta história. Ou seja, uma personagem que acaba por enterra a idade, pensa que também a felicidade pode ir pelo caminho de se apaixonar, para assim dizer, pelo mesmo género. E faz uma espécie de experiência para ver se a sua felicidade também está no mesmo lado da balança do que as outras duas personagens. Ela depois também vai chegar a uma conclusão, que obviamente não vos posso dizer, a que é sobre este livrinho. Eu acho que é daqueles exemplos que nós, às vezes, não temos que engonhar muito uma história para ela ter uma mensagem. Ou seja, às vezes lemos é que os livros de 500 e 600 páginas, para tirarmos apenas uma ou duas mensagens. Este livrinho tem cento e poucas páginas. Eu li-los num bocadinho de noite, antes ali de deitar, talvez duas, três horas vá no máximo. Eu li este livrinho e consegui facilmente aqui ver que a mensagem era mesmo esta. Ou seja, ver onde é que está a nossa felicidade, esteja a ver com este preconceito que ainda hoje existe. E também a ver de certo modo aquilo que é mais importante para nós. Eu gostei muito. A escrita é simples, lê-se muito bem. A mensagem está lá. Portanto, é um livro que vos recomendo, caso ainda não tenham feito. É também uma altura portuguesa. Portanto, tenho aqui a recomendação para vocês da nossa Helena. E bem pessoal, e fica assim, em minha opinião, muito breve sobre este livrinho. Eu espero que vocês tenham gostado. Caso já tenham lido algum destes livrinhos de Helena, aproveitem para me dizer nos comentários. Pois eu vou gostar muito de saber que vocês também dão destaque aos nossos autores portugueses. Quanto a mim, vocês já sabem que eu volto em breve e obviamente conto convosco. Até ao próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho